E aí galerinha, vamos aqui fazer uma marcação aqui meia no olhômetro Aqui é no olhão também, né? É mais ou menos daqui assim, lá na antena de internet que tem lá na frente Esse aqui já foi limpo um dia pra rua, né? Só que faz tempo Eu não sei se tem algum obstáculo alto Aí a máquina sai do alinhamento porque é pesado, né? Ela escorrega um pouquinho de lado Mas vamos aí, vamos clareando aí devagarinho Aqui eu já não tô enxergando mais a minha referência lá na frente Eu não tô enxergando, ó O mato encobriu ali pra frente, ó A bucha aí de capim na lâmina aí, ó galera Olha essa bucha Olha aí galera O mato tá alto aqui, ó Agora clareou lá o lugar de eu passar Deu a minha referência, né? Olha essa capim, essa bucha Perdi de novo o local Caramba, que trem Complicado Tem que voltar aqui Que não dá pra ver a referência lá na frente mais não Aí eu saí do alinhamento Vou voltar um pouquinho bem aqui pra... Aí, mas tá vindo uma chuva ajeitada ali atrás, ó galera Vocês conseguem ver? Virei rapidão aí O celular pra ver se vocês Enxergarem, ó Tão enxergando Ah, enxerguei lá a referência Agora Enxerguei Agora vamos de novo Bem aqui, ó A referência some, ó Nesse ponto bem aqui Mas agora eu já Tô com outra referência aqui A vista Com medo de cerca de arame Que aqui ninguém vê, né? Eu lembro que tinha uma cerca de arame aí na frente Da outra vez que eu vim Ah, tá ali Cerca de arame tá ali Vamos ver Ah, beleza Aquela chuva ali vim, hein? Rapaz do céu Quando é assim, eu gosto de fazer uma picada aí Quando é assim, eu gosto de... Quando não tem estaca, não tem nada, né? É só um... Mais ou menos Mais ou menos Eu gosto de fazer uma picada aí no eixão No meio, no eixo da pista Bem no meio Aí... Aí fica bom Agora lateralmente assim Eu não sou muito fã não Que é danado pra sair todo No eixão não Você vai aí e depois você vai Fazendo uma laminada por lado assim Tentando ir consertando O lado se você entortar Já é o lado Não tem nem jeito de consertar Esse aqui é um serviço em meio Pesado Eu vou... Vou ter que ir ilerando, né? Vou ter que ir ilerando Aqui não dá pra ir Empurrar na laminada normal, não Aqui, ó Lâmina fechadinha Regulando pra não cortar a terra demais Porque senão pesa E vamos que vamos aí, galera Na medida do possível Enquanto a chuva deixar Não é reclamando de chuva não, galera É porque... Na verdade a gente precisa de chuva Tô comentando assim Eu tô falando se a chuva deixar Porque... Esse aqui é um serviço Que não dá pra trabalhar com chuva, né? Faz quase nada com chuva Praticamente nada Só raspar alguma terra Que acumula em cima de asfalto Quando a chuva acaba de passar Já dá pra fazer, né? Se não tiver poça Ou só a terra em cima do asfalto faz Vou deixar bem aqui Não vou deixar lá perto da cerca demais, não Senão fica ruim pra eu tirar, né? Aí, galera Pra quem tá iniciando É isso aqui, ó O segredo Pra fazer um patrulhamento Pra um lugar muito sujo É desse jeito aqui, ó De... O canto de ataque da lâmina, ó É de canto em canto de lâmina, ó Deixando as leiras Sempre Deixando a lâmina Trabalhar sempre nas metades Entendeu? Do meio pra frente Raspando o mato Aí o resto da lâmina Aí vai só o material enrolando E saindo, né? Deixa só O meio da máquina em cima Ó O limite do mato Pro lugar raspado É o chassi da máquina Você faz isso É a máquina não forçar tanto, né? Ela vai... Vai na manha E a lâmina fechada, né? Lâmina mais aberta Se for pouca coisa E se você tiver querendo Já empurrar For a distância em aperto Você vai com a lâmina um pouco mais aberta Mas A distância aqui que é grande Tô de plano aí Quando eu achar alguém Que faça esse serviço Vou pagar alguém pra Se isso filme queira 75% Tá muito claro, ó Clareou Aqui tá Tipo 20% Clareou Mas também de 2013, né? Eu botei aqui 75 75 75 A faixa ali 100, né? 100% Em cima da faixa original, né? Eu até tirei ela É... Aí eu tinha colocado 20 aqui Se eu não me engano era 20 20 20 e 20 no para-brisa Aí a noite não fica legal, galera Não é bom pra trabalhar a noite Aí eu tirei essa de baixo aqui, ó Esses 20 e 20 aqui eu tirei Tirei do para-brisa Para-brisa eu vim tirar já mais pra cá Porque não tava tendo diferença nenhuma mais Aí eu tirei Aí eu vou colocar 75 75 em redor 100% ali 100% dessa altura aqui Dessa faixa, ó galera Vocês estão vendo 100% aqui Arrudeando aqui Dessa mesma altura Que é tudo aqui, ó E a hora que o sol tá de lado aqui Ninguém aguenta Arde demais, né gente? Apesar do ar-condicionado Mas Arde Então eu vou fazer isso aí Sufilme ajuda até o sistema de ar-condicionado, né? Acredito que é igual de residência Quando chega aquela temperatura O compressor dá uma desligada lá Pra descansar, né? Acredito que é igual de residência Aqui galera Nesse vídeo eu tô filmando só a limpeza Eu não vou filmar Fazer a rua não Que isso aí tem vídeo demais aí No canal da gente aí Patrulhamento de rua Então é meio Tá meio repetido Então Fiz questão de filmar Tô fazendo questão de filmar aqui Essa limpeza Porque é um serviço mais Atípico, né? Não é Não é sempre que eu faço É legal, né? Eu posso ir ver Máquina Patrulha Trabalha em serviço mais pesado Acho legal Limpeza de lote Bem sujo Com arvorezinha Desse tamanho aí Dessas que tem aqui Muito lixo Entulho Coisa que faz ela patinar Eu acho legal demais Não sei vocês Ah, força máquina Não sei o que Não, tá Força Mas eu acho legal Não sei porquê Gosto, né? Gosto é gosto Eu acho legal Eu gosto quando Tem serviço lá De fazer limpeza Eu sei que corta pneu História e tal Mas eu acho legal Lá no Ateio sanitário Limpar alguma coisa Limpar a beira da cerca Do lado do Ateio sanitário Ao redor da casinha lá Eu gosto Eu gosto Porra Essa lixaiada Eu acho legal Só que quando vai trabalhar Na Ateio sanitário A máquina volta fedendo Viu galera Volta Passa em cima De certas coisas Que merece Nem comentar Ela volta fedendo Aí logo logo Com o serviço Ela se aplomba de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Galera, eu nem sei assim como é que eu posto os vídeos Porque as vezes os vídeos passam de 20 minutos Alguma ou outra pessoa reclama que está grande E as vezes a gente posta de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos Alguém reclama que está curto Eu nem sei o que é que eu faço Nem sei Queria ter uma opinião de vocês, se vocês puderem colocar nos comentários Para mim seria bem útil Ser uma opinião Fazer o que? De quantos minutos mais ou menos Porque Isso aqui é um serviço demorado Serviço de máquina Complicado Se você vai editar, você corta muita coisa Olha galera, a laminazinha fechada O material corre na lâmina No tempo deu uma escurecida boa, viu? Vamos lá Vamos lá A acta passou Passou em cima de uma bucha Começou, né? Começou, né? É bucha Mas a magrela dá conta Com jeito, né, galera? Bolou uma tela ali, ó Tela de cerca Na ponta da lâmina lá, ó Pneu Não quero é que embole no pneu da magra, quer? Vou botar pro pneu passar em cima E aí desenrola Desengancha da lâmina Aí Agora enrolou no pneu Desenganchar ela Eu tenho que ir pra frente Pra ela ficar a ponta pra trás Convenientes que acontece, né, galera? É... Agora que ela passar a volta aqui por trás Eu vou baixar a lâmina bem em cima Bem aí, ó Aê Prendi Como se tivesse preso no chão Agora prende na lâmina Agora eu passo o pneu aí Que arranca Aê Na verdade, menos ali em diante eu posso Posso jogar pra cá E acho que ainda não tem dono, né? Vendo aqui, ó Agora eu vou virar a lâmina E já ir Descarregando Eu vou jogar pro lado e pro outro Esse bagulho Se acumular tudo pra lá Marinho, vai dar um trem alto demais Aê Aê Pronto, galera Enleirei A rua Enleirei Tudo enleirado Agora é o seguinte Eu vou Empurrar pra lá, ó